Lembro-me bem do dia em que levei meu filho à escola pela primeira vez. Foi um misto de emoção tão grande que nem consigo expressar. Sentia saudade antecipada, alegria por essa nova fase dele e por perceber que ele estava crescendo. Mas, acima de tudo, tranquilidade em saber que tinha escolhido a escola certa para que ele pudesse estudar. Aqui estudei a vida toda. Em todas as partes do Instituto a gente sente aquele toque de mano. Lembro que na minha época nós nos divertíamos muito na hora do recreio. A educação, o zelo, o amor pela profissão e o carinho em cada aluno que a equipe daqui tem. Estudei aqui muitos anos e vivenciei momentos incríveis ao lado deles. Aqui é certeza de amor e carinho que só a mãe tem. Sementes, amor e carinho de mãe